Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco Hoje meditaremos o profeta Isaías, capítulo 49, versículo do 8 ao 15 Isto diz o Senhor, eu atendo teus pedidos com favores E te ajudo na obra da salvação Preservei-te para ser zelo de aliança entre os povos Para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa Para dizer aos que estão presos, saí e aos que estão nas trevas Mostrai-vos e todos se alimentam pelas estradas até nas colinas Estreitas se abastecem Não sentem fome nem sede Não os castigas nem o calor nem o sol Porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água Farei de todos os montes uma estrada E os meus caminhos serão nivelados Eis que estão vindo de longe Uns chegam do norte e do lago do mar E outros da terra de Sinim Louvai os céus, alegra-te a terra, montanhas Fazei ressoar o louvor Porque o Senhor consola o seu povo E se compadece dos pobres Disse Sião, o Senhor abandonou-me O Senhor esqueceu-se de mim Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filhinho pequeno A ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? E se ela se esquecer, eu porém Não me esquecerei de ti jamais Esta, irmãos, é a carta de amor de Deus para nós Nós, muitas vezes, o nosso caminho Quando nós estamos passando por momentos de tristeza De aridez De tribulação Quando nós olhamos para a frente Tudo está escuro Nós não vemos um caminho Quando nós entramos na solidão e nos sentimos abandonados Pelas pessoas E muitas vezes até por Deus Nós lhe demos Deus se esqueceu de mim Deus me abandonou E o Senhor nessa passagem diz Pode uma mãe Esquecer um seu filhinho de colo, um bebê? Infelizmente Hoje pode Hoje há mulheres que abandonam o seu filho de colo Mas são mulheres de um coração muito duro E um coração muito peludo Muito triste Muito angustiada Muito fechadas Mas dizia o Senhor Mas se houver tal mulher Eu, o Senhor teu Deus Jamais te abandonarei Deus é aquele que nunca nos abandona E por mais que nós passamos por momentos difíceis Se nós olharmos para trás Nós podemos ver que Todos podem nos abandonar Mas Deus nunca nos abandona Porque Deus, Ele tem aquela mão forte Que Ele nos levanta E engraçado é que Nos momentos difíceis Muitas vezes Essa mão forte de Deus que nos abandona Vem de tantos lugares Vem das pessoas que nós nunca esperávamos Que iam nos ajudar Porque aquelas que nós esperávamos Que nos ajudaria Não nos ajudam Vem De situações Que aparecem Portas que se abrem Quando Tudo Parecia que estava Fechado E vem daquela luz Que aparece no fundo do túnel Deus, Ele é Aquela resposta No momento certo Deus é aquele ponto Certo na hora certa Deus, Ele não Não atrasa Ele é o momento exato Ele é aquele que não nos abandona nunca E Ele deseja de nós, irmãos Apenas isso Se você está vivendo Esse Se sentindo abandonado Solitário Não se prostre nessa situação Não se prostre e se abandona Ao contrário Se prostre sim No colo do Senhor E Ele vai dar uma resposta Ainda hoje Na tua vida Porque Ele é fiel Ao seu amor O elo de aliança De Deus É eterno O amor de Deus Em hebraico É Resede E emete São as palavras Que revelam O amor de Deus Que é um amor De aliança Emete E resede Que é um amor De entranhado Onde Deus Ele nos olha Vem do parte Dele em nós Vem do carne Da sua carne Por isso que É um amor de mãe Que a mãe quando olha o filho E vocês que são mães Sabem muito bem disso A mãe olha e vê Parte dela É como parte dela Que ela não Não separa Tanto quando morre um filho A mãe fala Morreu parte de mim Assim é Deus conosco Deus nos abandona jamais Uma mãe nunca abandona um filho O filho pode ser Mais perdido que for Para a mãe sempre ter esperança E mesmo quando um filho Ele está preso Ele está na prisão Ninguém vai visitar E muitas vezes nem o pai Mas a mãe vai lá A mãe passa por humilhação Porque é a carne dela É parte dela A mãe não abandona Assim Deus é conosco Deus chora Por você Deus sofre por você Deus luta por você Deus te ama Deus está com você Deus quer teu bem Deus quer teu bem Tua felicidade Mais que você mesmo Então meu irmão Se você não sente agora O amor de Deus Está num momento de escuridão Da tua vida Só faça essa oração Espírito Santo Mande a tua luz Para que os meus olhos Esperança Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fica com Deus Tchau, tchau Amém